Unilateral Unilateral pra mim É fácil pra você E culpar sem se incluir Não queria admitir Mas ir embora foi tão bom Pra eu conhecer você Deu até pra aprender Olhando esses passos seus Acomagir, distorcer Até virar verdade A cara não arder Sair do personagem Sem nem perceber Valeu a pena Achei que era você Fiz festa pra coisa pequena Achei que era você Fiz festa Pra coisa pequena Você merece alguém Do seu tamanho eu Sou muito pra caber Na sua vida eu sei Você merece fim Não pense em crescer Só assim pra caber Você merece alguém Do seu tamanho eu Sou muito pra caber Na sua vida eu sei Você merece fim Não pense em crescer Só assim pra caber Pra ela eu sei Unilateral pra mim É fácil pra você Culpar sem se incluir Não queria admitir Não queria admitir Mas ir embora foi tão bom Deu conhecer você Deu até pra aprender Olhando esse espaço Olhando esse espaço Você usa como agir Distorcer Até virar verdade A cara não arder Saí do personagem Se ensine em perceber Valeu a pena Achei que era você Fiz festa Pra coisa pequena Achei que era você Fiz festa Pra coisa pequena Você merece alguém Do seu tamanho eu Sou muito pra caber Na sua vida eu sei Você merece fim Não pense em crescer Só assim pra caber Você merece alguém Do seu tamanho eu Sou muito pra caber Na sua vida eu sei Você merece fim Não pense em crescer Só assim pra caber Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena